Na tarde desta terça-feira, dia 4 de janeiro, Junto Carvalho desabafou com Laura Galvão sobre os últimos acontecimentos no jogo e acabou por desabafar-se sobre a pressão e o escrutínio mediático de que foi alvo quando foi presidente do Sporting entre 2013 e 2018. O atual empresário e DJ começou por referir que este ambiente nunca parou desde que saiu da presidência do clube e aproveitou para se pronunciar sobre algumas das acusações que lhe foram imputadas. Imagina que eu alguma vez na minha vida tinha consumido drogas? Como é óbvio era uma questão minha. Agora veio a questão da droga porque eu nunca consumi droga na minha vida. Começou por dizer Eu nunca sei o que está a acontecer lá fora com essas revistas e esses jornais porque se chegam ao comum de nunca ter havido nada meu relacionado com drogas e no entanto, quase todas as pessoas acham que sou um dogado. O que é que podem estar a dizer de eu brincar e de ter posto as meninas todas no quarto que sou misógino? Que isso comprova que sou violente com as mulheres? Eu não sei o que está a acontecer. Garantiu Bruno Carvalho. Depois de tudo o que foi alvo e que revelou ainda continuar a sofrer, Bruno de Carvalho só pede paz para si, os seus pais e as suas filhas. É a única coisa que lhes penso que mais uma vez por uma coisa minha não prejudiquem a minha família. Já o fizeram. Em conversa com Laura Galvão, a Câncer juntaram Liliana Almeida e a Marta Gelo. Bruno de Carvalho abriu o coração sobre os tempos complicados que viveu e que, inclusive é, resultaram na sua detenção em 2018. Não sou maluco ao ponto de cometer crimes e aí deviam só lhes ficava bem de pedir desculpa. Uns publicamente, vi um e foi pau-fute. Foi o único e se calhar houve mais. Mas só vi um que pediu desculpa. A maior parte das pessoas que está a ver este programa espera que eu cometa um erro e vou cometê-los. De um erro para dizer eu sabia. Aqui está o Bruno de Carvalho. Os meus pais estão lá fora. Deixem-nos em paz. Já chega. A minha filha já sofreu-lhe em idades muito más que nos estamos a orientar em termos de cabeça, da alma e de coração. Quinze anos é uma idade muito má e todos sabemos isso. É terrível. E os meus pais deixem-nos lá desconfinar quando acabar a pandemia e que possam continuar a ter um bocado de orgulho e não ouvirem as pessoas todas a dizer absolutos disparates. Desabafou. Bruno de Carvalho também se defendeu das acusações de que foi alvo do passado e garantiu que a partir do momento em que dizem que sou drogado, que batem mulheres. A partir daí já não vale nada como pessoa porque não me conhece de lado nenhum. A conversa prosseguiu-a e o Bruno de Carvalho também falou sobre o impacto na sua vida durante o período. Ele foi presidente do Sporting e todo um dietismo por parte da imprensa em torno da sua saída e consequente detenção. Marcou-me muito sobretudo porque há os dias de hoje ainda chora e a minha mãe. Dos meus filhos eu gostava que os pais e as minhas filhas pudessem ter uma vida mais normal e que a verdade não o fez só cartilhada entre elas. Afirmou. A minha filha mais velha foi-se agora completamente abaixo. Já passaram três anos. Eu não perdoo às pessoas isso. Ultrapassaram todos os limites do razoável. Ainda estou a sofrer aos dias de hoje. Tsunami ainda está a chegar onde as e já passaram três anos. Quanto ao ex-presidente do Sporting, que lançou duras críticas e que ele apontou o dedo no passado. Ou ainda alguém se está a pagar para uma coisa dessas ou de facto são atrasadas mentais. Peço de escuta. Têm que ser atrasadas mentais. Larguei o ouço. Já não tenho nada a ver com o mundo do futebol. Não tenho nada a ver com isto. Fui das pessoas mais escrutinadas. Estudadas ao melinto. Levantaram-me o segredo bancário mil vezes. Sofri de certeza de escutas. Traram-me os telemóveis e os computadores durante dois anos. O que é que aconteceu? O bola. Deixem-me paz então. Marcaram a minha família para sempre. Rematou. Música Música Se inscreva no canal.